Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, vamos falar do filme novo do Flash. Calma, eu não pretendo falar spoiler. Até porque o filme não saiu ainda, eu não posso ilustrar com cenas do filme, só com cenas do trailer. E eu vi na estreia quando eu tô gravando isso aqui. E até então eu tô vendo muita gente elogiando, falando bem. Meu Deus, é maravilhoso esse filme. Suculência, sal, tá tudo aqui. Todo mundo tá gostando, e eu... Calma, calma, olha só. O filme é divertido, é muito divertido. O review do caos, você tá vendo isso aqui? Ah, tá no review do caos, a gaveta vai... O review do caos, ele normalmente é detonando alguma coisa, mas é uma implicância amiga. Não significa que tudo que aparece aqui no caos... Calma, né? Eu já fiz, por exemplo, um review do caos da série Dark. É uma das melhores séries que eu já vi na vida. Então tem chance do Flash ser uma das melhores coisas que você já viu na vida? Tô gravando esse vídeo aqui logo no dia seguinte da estreia. Eu ainda não vi review. Os que eu vi, tava todo mundo gostando. Então eu sei que eu posso estar indo na contramão da internet. Eu sei que eu posso estar indo na contramão do Tom Cruise. Que falaram que ele ligou, elogiando, falou que o filme é maravilhoso, não sei o que lá. Dá um suco na cara desse... Mas eu preciso ser sincero e falar o que eu realmente achei. Calma, calma. Vou falar a verdade. Eu não tô falando aqui uma verdade absoluta. O filme é bom ou ruim? Eu tô falando o que eu achei. É tudo baseado na minha... Opinião merda. E a minha opinião é que é um filme realmente... Merda. Divertido. E muito fanservice legal. Algumas coisas estranhas. E quando mostram CGI especialmente de humanos, é um... Peraí, peraí, gaveta. Você tá falando mal do CGI? Falei. Boa tarde. Ah, você é sommelier de CGI! Não, sou sommelier de CGI. Você é sommelier de CGI. Não sou, não, não. Não um verdadeiro sommelier. Eu sou um pouco sommelier de CGI. Mas não um verdadeiro sommelier de CGI. Não sou, não sou. Olha só, deixa eu explicar pra você por que eu não sou o verdadeiro. Pra começar, eu já falei antes que eu sou meio que um sommelier de CGI mesmo. Não vou mentir aqui pra você. Mas olha só, o sommelier de verdade, ele nem se dá ao trabalho. O ingresso do cinema já é muito caro. Eu não vou gastar o meu dinheiro para ver um filme com um efeito meio ruim. Pois é, realmente, deixar de assistir alguma coisa é idiotice. Por exemplo, pega Vingador do Futuro. Se você for ver lá, tem uma porrada de máscara do Schwarzenegger, né? Ele tirou da máscara quando tô assim. Eu já zoei aqui no canal. Se eu tivesse deixado de ir pro cinema pra ver esse filme, eu teria perdido um dos melhores filmes de ficção científica que eu já vi na minha vida. Esse filme é maravilhoso, esse filme é fantástico. Tem uns efeitos meio bizarros? Tem! Assim como vários outros filmes, eu vou te lembrar, Schwarzenegger tem isso, né? Exterminador do Futuro 1. Até se você pegar filme antigo, Star Wars e tal, se você ficar preso nisso, você vai deixar de curtir boas histórias. Eu já tinha visto o trailer do Flash, parecia estranho, mas, cara, não vou deixar de ver. Fui lá, vi e nem diverti. E é isso que importa. Dito isso... Puta que pariu! Que porra! Meu Deus! Calma aí! Tem efeitos que são bem feitos, mas as pessoas focam no negócio que é bizarro. Mas tá, outra vez que aparece um humano nesse filme... Puta que pariu! É cutscene de PS4. O filme ele já abre, eu não quero dar spoiler, assim. A cena inicial de ação aparece em bebês. Nove mulheres não fazem... Puta que pariu! É um show dos horrores. Eu já gastei muito tempo falando sobre Uncanny Valley, o Vale da Estranheza. Se você faz um negócio humano que não é igual, a gente cai no Vale da Estranheza, sabe? Não tem jeito. E esse filme parece que não se preocupou tanto com ele. Vish! O trailer já contou tudo? Vocês não vão dar spoiler do filme que o trailer já contou tudo? No trailer do filme parece que ele tá meio que voltando no tempo e tal, ele vai correndo rápido. Quando ele tá nesse cenário meio volta no tempo, ele vai vendo flashes da vida. E as pessoas estão congeladas. Maravilhosos bonecos 3D horrorosos! O cara é tão horroroso. E o lance é assim, não é só um boneco parece 3D, não. Para do boneco 3D e dá o zoom, sabe? Vai dando, vai rodando. Mostra em detalhe o boneco 3D. Deus! Não tá legal. O que esse desgraçado não filmou os atores? Não precisava ser um 3D que tu vira de lado com o Uncanny Valley passando na tua cara. O cara gastou milhões pra fazer essa bosta. Ele olhou isso daí e falou... Tá bom! É tão ruim que eu comecei a duvidar que era estilizado de propósito. E eu fiz isso na internet. Eu vi o Jurandir falando... Ah não, eu tava achando que essa parte dessa viagem no tempo que as pessoas estão congeladas é uma parte meio estilizada. Não, não é não. Tanto que não é que todas as vezes que aparecem humanos 3D no filme, e aparecem muitos humanos 3D no filme. Pra quem já viu o filme, o terceiro ato, você vai ver que vão aparecer personagens digitais também. Tudo bizarro e com zoom mega gigantesco. Eu vou me atrever a dizer pra você o seguinte. Lembram do The Rock, Scorpion Rei, que aparece na múmia? A gente viu o filme, se divertiu, mas quando apareceu a cena a gente zoou e zoou até hoje. Acho que nós temos novas cenas para serem zoadas. É nesse nível. Então agora você tem 3D não estilizado na tua cara e toda vez que aparecia essa viagem no tempo eu ficava... Eu fiquei muito tempo no vídeo do CGI falando Ah cara, não tem problema quando efeito é mal feito, tal, não sei o que. Desde que você não coloque o efeito em destaque, isso quebre a sua imersão. Mas quando você bota direto com zoom e passa aquele olho morto do 3D na cara... Lembra do Terminator Salvation? Que aparece o T-800 lá e muita gente já se incomodou. Cara, eu tava vendo o filme, quando apareceu o T-800 ele é tão fake que ficou não sei o que. O T-800 tá melhor do que os 3D desse filme. É... Puta que... A cena dos bebês é pra você vomitar pipoca. E você reclamando de cena do bebê da novela da Globo, hein. What the fuck? Puta que pariu. Tá madendo aqui mais no futuro. Enquanto a gente tava editando esse vídeo aqui, veio o diretor do filme do Flash, Andy Muschietti. E falou que os efeitos ruins desse filme são de propósito. Aham. Ah, meu Deus do céu. Eu fiz um vídeo gigante sobre esse assunto. Vou deixar um card aqui. Esse vídeo é ótimo porque eu faço um organograma na tela, eu vou explicando tudo direitinho sobre esse lance de ser tosco de propósito no ser. Eu cito até o exemplo do Aquaman. Eu achei bizarro de cafona. E aí veio a galera falando pra mim, não, não, é cafona de propósito, né. Porque eu não tive tanta impressão assim ao longo do filme, não. Eu sou Aquaman. Mas assim, resumindo é, o problema de você fazer um filme que o tom dele não tá muito adequado e você não entender que ele é feito tosco de propósito é que você simplesmente parece que é um negócio mal feito. Eu até acho que o Flash, no início, ele passa um pouco isso com as cenas dos bebês. A cena dos bebês, ela é tão esputapafúrdia que tu você, cara, esse é tosco de propósito. Eu até aceitei mais um pouco nessa. O lance é, tá tosco o tempo inteiro. Não é só na cena que tá zoada. Me parece muito uma desculpa esfarrapada. Quer ver quando você sabe que é tosco de propósito e você não implica? Capitão, foda- Guardiões da Galáxia 3. Você já viu alguém reclamando que a roupa do Nathan Fillion tá mal feita? Era pra ser uma roupa orgânica, a gente tá vendo que é uma roupa de isopor. Alguém implica? Ninguém implica. Sabe por quê? Porque a gente sabe que é tosco de propósito. Quando o filme, ele tá naquela coisa que todo mundo tá achando que tá mal feito, e o cara, não, é tosco de propósito. Meu amigo, você falhou na missão, na concepção dela. Se ele não fez um efeito horroroso, ele fez um tom de filme horroroso pra não deixar a gente entender que era tosco de propósito. De qualquer forma, é um erro. Quando você mexe com o rosto, tem um problema. Eu vou dar um exemplo que eu passei. Eu trabalhei numa empresa chamada Seagulls Fly, já falei aqui em vários vídeos. É uma das maiores empresas de efeitos visuais do Brasil. E lá, há anos atrás, eles fizeram aquela globeleza 3D que não tinha ainda. Ó, foi em 2004, há 20 anos. O pessoal da Seagulls tava inovando e fizeram a globeleza 3D. Era o corpo dela que vinha construindo, ela começava a sambar. Um mega trabalho, os caras se dedicando. O que eu sei que o pessoal conta é, chega no final do projeto, o cliente pede assim, cara, vamos mostrar o rosto. Tipo, todo mundo desesperado na Seagulls. Cara, o rosto... Cara, o rosto... Não! Que a gente gastou de tempo pra fazer o corpo, a gente precisava gastar mil vezes mais pra fazer o rosto. Eles tiveram que colocar o rosto no final, correndo, o rosto aparece rápido e é mega fake. 20 anos atrás. Olha a preocupação que tinha. Agora, você é um diretor, você vai fazer um negócio desse. Cara, bota o 3Dzão que nem o Osvaldo. Lembra alguma vez que eu mostrei o Osvaldo? Cara, 3Dzão na cara. Oh, bonecão. Aquela cena que a gente viu no trailer, a cena icônica dos trailers assim, tu fala assim, ah, não. Eu ainda cogitei. De repente, isso daí era pra ser uma cena secundária, com aquelas coisas... Não, a cena central da porra do filme. É dali pra baixo. É dali pra baixo. Posso falar pra você que isso daí não quebra a minha imersão. Isso daí destrói a minha imersão. É um efeito que aparece por muito tempo e é bizarro por muito tempo. Especialmente porque nesse filme, nós sabemos e nós vimos no trailer, aparecem cópias do Flash e toda vez que eles mostram o Flash duplicado, o outro Flash está com uma cara 3D. Amigo? Oi, amigo. Amigo, vem cá. Você não viu o Gaveta Gordo vs Gaveta Mago, não? Na internet eu tava fazendo isso daí, meu amigo. Tá daí, menino? Por exemplo, eu posso simular comigo mesmo aqui de bobeira, um vídeo na internet que é fácil, né? Bem fácil. Tô falando que é fácil, olha aí. Mas a gente não pode interagir assim, um com o outro. Não, só se eu recortar a minha mão assim, ó. Não! Funciona. Mas não, eles preferiram no filme todas as cenas. Eu acho que eles filmaram com um dublê e colocaram o rosto digital bizarro em cima do dublê. Eu não sei se é porque eu trabalho com isso. Toda cena que os dois aparecem juntos, eu tava anotando bizarramente. Um dos dois é um boneco. E alterna. Às vezes é o que tá na frente, às vezes o que tá atrás, às vezes o que tá do lado, às vezes... Mas sempre tem. Eu sempre olhava assim, cadê o boneco? Aí tá lá um boneco. Tu vê que é um boneco 3D mexendo sempre. Tá bom, Gaveta, eu sei. Você gosta de falar de efeito. Fora os efeitos. E o filme? E o filme, sim. No final era o que eu esperava. É realmente um festival de fanservice como nunca foi visto no cinema. Minto, já foi visto. No Mario. Que Mario? Super Mario também foi um festival de fanservice. A diferença, pra mim, é que... Fora que o Mario é muito mais bem feito... Pela história do Mario ser muito mais estacafúrdia, por ter muitas maluquices, a gente meio que aceita porque é Mario, sabe? É maluco. Já no Flash começa a ficar um pouco estranho. Tiveram momentos que eu achei um pouco constrangedor. Os personagens que aparecem, aí toca musiquinha e ficam fazendo aquela cara. Eu sei que todo filme de herói tem isso, mas é lance de time. Se você mostra a pessoa, ela faz uma pose, e rápido, beleza. Mas se ela fica tempo demais nessa pose, e olhando, começa a sair do legal e começa a entrar no constrangedor. Não cortou ainda, né? Estranho. Tá até parecendo com o filme que nós estamos falando nesse vídeo, né? Assim, tem várias coisas que são bizarrinhas, que eu posso deixar passar ou não posso, e coisas que eu posso não deixar passando. Por exemplo, o Batman rindo! De novo! Ele já tinha rindo do filme do Zack Snyder. Mas foi aquela... Ai, que delícia! Nessa é tipo o Batman. É isso aí. Para, 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 para. Último adendo. Vocês têm que levar em consideração que eu sou meio... Ufa, caralho! Ele ri nesse filme, mas é explicado. É você parar três minutos e falar... Ah, não, peraí, tem uma explicação. Eu não vou falar com a explicação para não dar spoiler. Assim, talvez pelo jeito que ela foi entregue, eu acho que não mostrou tanto... Não achei que o manejo do diretor foi tão bom com isso. Uma merda. Posso estar sendo um fã muito chato de quadrinhos? Posso estar sendo um fã muito chato de quadrinhos? A gente fala assim, pode mudar o herói, desde que você não mude a essência dele e tal, não sei o que, né? A gente meio que sabe que essências do Batman é... Ele não mexe com arma de fogo. Nesse filme eles entendem, que bom. E o Batman é um personagem sério, sisudo. Ele não tem... Parece que o cara não tem humor. Ele fica nisso que lá e tal. Que faz o contraste com o Playboy que ele faz. Bruce Wayne. Essa é a brincadeira do contraste. Porra, até o desenho animado entendeu isso. Nossa, tô vendo que alguém esqueceu de beber um sanguinho hoje. Mano, corra! Assim, tem garefada no filme que é de propósito. Eu entendo isso. Tem uma hora que o Batman tenta invadir um sistema com um celular flip. É zoado, eles mesmos sabem disso. Tipo assim, é porque o Batman tá invadindo um sistema governamental. Ainda que fosse um Wi-Fi público. Wi-Fi de shopping, de aeroporto. Se bem que aí você não precisaria ser o Batman pra fazer isso. Isso acontece o dia inteiro. A não ser que você use NordVPN. Sim, o tempo inteiro. Eu sei que muita gente tá assistindo isso aqui. Colecta celular, laptop, Wi-Fi de café, Wi-Fi de aeroporto, Wi-Fi de rodoviário, Wi-Fi de sei lá. Wi-Fi público. Wi-Fi público é onde a galera rouba direto dados, tá? Uma porção de gente fica reclamando aí. Caraca, invadiram a minha conta, tal, tal, tal. Eu vi agora o Matheus Canella teve os dados aí invadindo. Beijo, Matheus Canella. Usa o NordVPN. Que assim, depois que invadiu, já era. Não tem... A não ser que você seja o Flash que possa voltar no tempo. O que que o Flash corre assim, né? Até isso eles vão no filme. Mas é aquele lance. Se você não tem o poder do Flash pra voltar no tempo, não adianta. Seus dados podem vazar. E aí você vai ficar arrependido depois. Caraca, se eu pudesse voltar no tempo. Eu fico recomendando você colocar NordVPN. Porque não é só um serviço de VPN. É serviço de proteção contra ameaça, cara. Eu tô falando de cybersegurança. Você fica protegido contra malware. Tem bloqueador de rastreador. Tem bloqueador de anúncio. Vou te dizer, você não precisa nem estar conectado no VPN, sabia? É isso que eu tô falando. Fora o VPN, né? Que você mascara o seu IP. E você pode navegar livremente. Inclusive, você pode conectar com outro país. E acessar conteúdos que só estão disponíveis em outros países. Tô gaguejando aqui que eu tô... Foi mal. Eu tava falando o seguinte. NordVPN agora tá completando 11 anos. 11 anos. Olha isso. Desse serviço mais rápido de VPN que tem na internet. Tem teste pra isso, tá? Você pode comemorar com a gente. Se você comprar o plano de dois anos, você ganha um mês grátis. Além de outras coisas. Você clica no meu link aqui. NordVPN.com.gaveta. Assina lá. Tem garantia de reembolso de 30 dias. Mas você não vai se arrepender não, cara. É muito bom. Você pode instalar em vários devices ao mesmo tempo, tá? Não precisa ser só no seu computador. Eu já não tô nem mais correndo direito aqui. Vou correr assim agora. Você pode colocar no seu celular. Eu tenho no meu celular, no meu laptop, no meu computador. É uma única conta. Você vai e você protege. Você tá num wi-fi público. Você pode... Eu faço isso. Eu tô num wi-fi público, cara. Eu não dou mole. Eu conecto logo no NordVPN. Então faz isso aí também. Testa. Bota lá pra você ver. Tem seus 30 dias pra você testar. Clique aqui no meu link. Aproveita e engaja o nosso jabá. Vai ser muito bom. Eu tô correndo aqui pra tentar te agradar, gente. Pelo amor de Deus. Tá difícil fazer esse jabá. NordVPN.com barra gaveta. Vai lá. Aaaaaaaaaaaaah. Mas assim, se você sabe que na verdade, você é uma implicância. Eu tô implicando um pouquinho porque no final das contas eu não me conectei tanto assim Com essa história toda com esse filme todo quanto eu gostaria. Apesar de eu ser muito fã do Flash, apesar de eu estar torcendo demais pra DC receber De novo filmes bons como eles já tiveram tantos filmes bons. Eu quero filmes bons da DC. Talvez as minhas expectativas altas estejam me sabotando, talvez. Eu me diverti, não me conectei tanto. Tirando o final, tem uma cena no final que eu me conectei Eu fiquei realmente emocionado. Mas, no geral, toda meiuca, assim, é um filme meio estranho, assim, é um filme meio merda. Talvez por ser um filme que passou por regravação e regrava, ele não pega, não, vamos aproveitar, pega, faz efeito, não faz efeito. Ele parece um pouco essa bagunça, assim. E aí eu falo, tá errado quem achou esse filme bom, maravilhoso e perfeito? Sim! Bom, é uma experiência pessoal, cada um vai achar, um acha bom, acha bom. Aliás, toda crítica aí, você vai ver, ah, vou ver um crítico que é especializado, dane-se, é uma opinião. Ele vai, pode gostar, pode não gostar, e é uma opinião, você vai saber. Por isso que a gente tem que escolher qual crítica a gente se identifica mais, cara. Normalmente, essa pessoa, quando ela gosta de filmes, eu gosto, quando ela não gosta, não gosta. Você vai meio que por isso, não tem certo e errado, é gosto, é arte. Menos pro escocese. Então, pra mim, no geral, achei meio meio, meio, mediano, médio... Ixi, meio... Assim, eu gostei de várias coisas, confesso. Vários dos fanservice que eu gosto, eu não sou inimigo do fanservice, por o contrário, eu gosto de fanservice. Porra! Desde que eu vá preparado pra isso, né? Então, eu fui preparado pra isso, então, eu recebi, gostei. Inclusive, eu achei uma belíssima homenagem pro Michael Keaton. O filme é muito respeitoso com o Batman dele, que foi o primeiro Batman que eu vi no cinema. Eu acho que o Enes Ramílian, ele manda muito bem no filme, né? Porque na vida real... Gostei da cara. Essa frase tá muito estranha. Cara. Eu falei cara, não é ela não fala cara, ela fala cara. Bem erada, por sinal. Pena que o personagem dela não vai para lugar nenhum. Cara. Quer dizer, tem um propósito ali, mas esse vídeo aqui não é com spoiler, então eu não posso analisar pontas que eu achei que ficaram esquisitas, mal resolvidas. Ah, uns negócios meio... Não que tudo precisa fazer sentido, mas precisa fazer algum sentido. Sabe aquele ditado que a gente fala assim? Qual é a diferença entre a realidade e a ficção? A diferença é que a ficção precisa fazer sentido. Não precisa fazer um mega sentido, mas precisa fazer algum sentido. Esse era aquele filme que o pessoal falou, esse filme ele é tão bom, tão bom, que ele precisa ser lançado, mesmo a Wesley Ramílian fazendo merdas e merdas. O estúdio falou, cara, a gente precisa lançar esse filme, as pessoas precisam ver esse filme. Eu acho que, um, pelas homenagens e os fanservices que esse filme faz, eu acho que merecia por isso. Mas eu acho que no final das contas eles queriam lançar porque eles gastaram milhões, milhões, pra fazer já os VFX que já tava, cara, já tá pronto, vamos lançar. E no final não adiantou muito, porque... Veredito, é divertido. Me arrependi de ter visto, de jeito nenhum. Recomendo você assistir, de jeito nenhum. Recomendo, mas se você for um sommelier de CGI, nem passa a perna. Toda vez que aparecer um personagem humano em CG na tela, você vai rasgar o seu... Mas tirando os penduricalhos do roteiro, ele meio que funciona, ele emociona no final. Só me parece um grande Frankenstein, muita cena cringe barra constrangedora, de coisas que foram inventadas até do universo Zack Snyder. Eu gosto de vários filmes do Zack Snyder, de verdade, eu amo 300, eu amo Watchmen. Eu não amo Watchmen, eu gosto muito de Watchmen. Depois que eu vi os quadrinhos, eu passei a gostar menos. Acho Man of Steel fantástico. Inclusive as pessoas estavam falando, caraca, esse filme é tão bom, é melhor que Man of Steel. Pra mim, Man of Steel é muito melhor. E eu acho que essa esquisitice toda só vai parar se você para com essa desgraça. Vamos refazer esse daí, do zero, bonitinho. James Gunn, please save this caralha. Faz o Batman sem rir. Comprou o suelo, ele pode rir, mas quando ele tá no Batman, segura a onda aí. Olha a compostura, você tá no trabalho, vai. Aí no final desse vídeo vai ter o clubista imbecil, que vai chegar assim, ah não, gaveta. Ele só fala mal de DC, que nem desse caos aqui, do Adão Negro. Ele falou mal do... É um pouco difícil não falar mal de Adão Negro. Não, meu amigo, eu já falei mal também da Marvel. Na verdade, o programa do caos é meio que falar mal de todo mundo. Talvez não refletir na minha opinião real, mas sempre sacaneando. Vai ver o filme e tira suas próprias conclusões. Porque aqui você só vai ter um beijo bem rápido da sua bundinha. Ai!